Eu vou te propor algo. Pense no valor que você precisa hoje para cobrir o seu custo de vida atual. Agora, pense no valor que não apenas cobre o seu custo de vida, mas que permite uma vida bastante confortável com tudo que você sempre sonhou. Agora imagine que você pudesse ganhar esse dinheiro mesmo dormindo. O que você faria com a sua independência financeira? O que significa ter independência financeira? Significa ter patrimônio que gere uma renda que seja maior do que os seus gastos. Eu descobri que para gerar patrimônio você precisa se importar com três aspectos, aportes, rentabilidade e tempo. Aportes e gastos podem ser tratados através do orçamento. Já o tempo, só disciplina, hábito e comprometimento vão fazer você atingir o objetivo. Já a rentabilidade não pode ser tratada diretamente. Não podemos garantir a rentabilidade final de uma carteira, mas podemos atuar em fatores que atuam diretamente no resultado final, como o tempo, emoções, aporte e risco. O tempo estamos falando de longo prazo. A emoções, controlamos através de conhecimento. O aporte, através do orçamento. Já o risco é mais complicado. Para o risco, vamos falar de habilidades mais técnicas, como aporte, preço médio, constante mix, alocação de ativos e fronteira eficiente. Mas não se preocupe, você não precisa saber tudo isso. O Excel dá conta. Agora, não se preocupe. Relaxe aí, que logo mais você estará surpreso de como você pode aprender tudo isso. Até mais! Transcrição e Legendas Pedro Negri